Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e na semana passada a gente viu aqui no canal aquela chuva de mísseis russos na Ucrânia na madrugada do dia 9 de março em que foram lançados 81 mísseis de cruzeiro e hipersônicos que atingiram vários pontos de infraestrutura civil, mas que também foram lançados contra vários alvos militares e como a gente viu aqui a grande surpresa foram os 6 mísseis hipersônicos Kinzhal lançados por caças MiG-31 a Ucrânia não divulgou quais eram os alvos desses mísseis, mas já começam a surgir informações de que pelo menos um destruiu um quartel general das forças armadas da Ucrânia com oficiais e conselheiros estrangeiros e desde os primeiros ataques com esse tipo de míssil na Ucrânia ainda lá no ano passado sempre que um jato MiG-31 é detectado em voo é dado um alerta geral em todo o país e isso porque ainda não existem defesas antiaéreas capazes de deter o míssil Kinzhal e o próprio porta-voz da Força Aérea da Ucrânia reconhece que não há como deter esses mísseis e toda vez que o MiG-31 decola não há muito o que fazer, a não ser soar os alarmes e aguardar já que esses aviões lançam esses mísseis a distâncias totalmente fora das defesas aéreas ucranianas e os poucos jatos da era soviética a serviço da Ucrânia também pouco podem fazer nesse caso já que seus mísseis conseguem abater alvos a somente algumas dezenas de quilômetros as capacidades reais desse míssil ainda são debatidas com alguns analistas afirmando que ele não é tão avançado quanto a Rússia alega mas os russos afirmam que o Kinzhal tem um alcance de mais de 2 mil quilômetros e pode voar a uma velocidade de Mach 10, o que equivale a mais de 12 mil quilômetros por hora e alguns dados sugerem até Mach 13 e o míssil ainda pode manobrar em todo o seu envelope de voo inclusive em velocidade hipersônica o que torna praticamente impossível a sua interceptação por sistemas antimísseis e com isso não é exagero nenhum em dizer que rapidamente o MiG-31 se tornou o jato de combate mais temido na guerra na Ucrânia pelo simples fato de contar com uma arma até então invencível com uma tecnologia que hoje nem mesmo os Estados Unidos dispõem e o curioso é que o MiG-31 foi um jato muito temido pelo Ocidente quando entrou em operação lá em 1981 graças a sua alta velocidade máxima de 3 mil quilômetros por hora sendo hoje o jato de combate mais veloz em operação e também pela integração de um poderoso radar para a época e de mísseis de longo alcance mas ele foi basicamente relegado a um papel de jato interceptador idealizado para abater invasores lançando seus mísseis a longa distância e agora décadas depois o MiG-31 ressurge e num papel inimaginável quando foi concebido que é o ataque ao solo com poderosos mísseis hipersônicos e tendo em vista o peso e as dimensões do Kinzhal o gigantesco MiG-31 se mostra como uma plataforma adequada e para vocês terem uma noção do peso desse míssil são 4.300 quilogramas isso é quase o triplo de um míssil de cruzeiro Tomahawk e equivale a quase 23 vezes o peso de um míssil Meteor e um único míssil Kinzhal equivale a carga útil máxima de um jato A1-AMX então é um míssil realmente muito grande e pesado então imagina o poder destrutivo de um míssil de 4 toneladas atingindo um alvo a Mach 10 a quantidade de energia cinética é impressionante o número desses mísseis nos estoques russos ainda é incerto mas o disparo simultâneo de 6 mísseis Kinzhal como a gente viu no último dia 9 pode significar que a Rússia já tem um estoque suficiente para começar a usá-los com mais frequência o que certamente é um verdadeiro pesadelo para a Ucrânia então era isso pessoal e a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e se você ainda não se inscreveu no novo canal o Aeromil clique ali no primeiro link da descrição e se inscreva siga também o canal Aguias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja e lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos um forte abraço a todos vocês e até a próxima e até a próxima